Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma lamentável notícia aí para quem é fã de Roberto Carlos e também do seu filho Dudu Braga aonde filho de Roberto Carlos morre aos 52 anos de idade em São Paulo o produtor musical estava em tratamento contra um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal olha só, o produtor musical Roberto Carlos Braga II, conhecido como Dudu Braga, filho de Roberto Carlos morreu nessa quarta-feira aos 52 anos no hospital Albert Einstein na zona sul de São Paulo ele estava em tratamento contra um câncer, uma membrana que envolve a parede abdominal e deixou para trás o seu pai, o grande cantor Roberto Carlos, que tem mais três filhos a mais velha Ana Paula, Rossi Braga, que teve a morte súbita aos 47 anos em 2011 olha só galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações sou o Washington Esboa, espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau pessoal tchau 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 Obrigado.